Fala pessoal, André aqui, beleza? Vou falar um pouco hoje sobre os novos processadores da Intel que estão prestes a lançar aí, cara E o que eu estou sentindo da indústria de PC Gamers neste exato momento, né? Eu que estou trabalhando aqui ontem para os membros founders aqui do canal Eu estava editando lá no Discord ao vivo este vídeo aqui, ó Que sai muito em breve, muito em breve, mas eu não posso dar muito spoiler pra vocês aqui Temos aí mais de 300 benchmarks feitos agora já na nossa metodologia nova Capturas de tela Full HD, Quad HD, 4K E o banco de dados novo vai ser liberado para os membros founders muito em breve Então vocês vão poder acessar o nosso banco de dados ali de uma forma rápida, fácil Ali vai ser bem legal, é uma forma de eu retribuir pra vocês que me ajudam tanto aqui no canal, né? E falando em ajudar tanto aqui o canal, antes da gente entrar no nosso bate-papo Eu vou colocar um anúncio aí da GVG Mall que é a melhor forma de vocês ajudarem aqui o canal Muito obrigado a todos que estão comprando chaves aí na GVG Mall Tanto do Windows quanto do Office, ajuda demais o meu trabalho Então, bora ver o Ed e a gente já volta com o vídeo Fala pessoal, esse vídeo aqui é um oferecimento da GVG Mall, cara A maneira mais inteligente e fácil e barata pra vocês comprarem as suas chaves aí do Windows e também do Office, tá pessoal? Basta vocês clicarem aqui nos nossos links aqui embaixo no vídeo, tá? Tá no comentário fixado, tá? E vocês vão ver ali comprando o Windows 10, por exemplo Basta você clicar em comprar, na hora de finalizar o pagamento basta você utilizar o nosso cupom PAPA Que dá 25% de desconto nas suas compras, tá? Depois basta você pegar aquela chavezinha que eles vão colocar ali no site pra vocês Copia ela, entra no menu iniciar aqui no cantinho, escreve SLUI Já vai abrir essa tela de ativação do Windows, cola tua chave ali, clica em ativar, tá tudo pronto, galera Eu fiz um vídeo específico sobre isso, demorou cerca de 3 minutos pra mim fazer todo esse procedimento Desde criar a conta, escolher o produto que eu queria, fazer o pagamento e ativar o meu Windows, tá? Então é uma maneira extremamente inteligente que eu recomendo, já trabalho com eles há bastante tempo Então pode levar fé que eu recomendo Um grande abraço e obrigado a GVG Mall por patrocinar este vídeo Bom, vamos começar o nosso vídeo aqui, cara Algumas pessoas estão me questionando, cadê os vídeos de política? Cadê os vídeos de economia? Cadê os vídeos sobre libertarianismo? Galera, isso está no meu canal novo, tá? Meu canal novo aqui chamado Papo Libertário, tá? Já está bem legal Já está tendo mais visualizações do que esse canal também Eu estou colocando praticamente dois vídeos todos os dias lá Eu vou reupar alguns vídeos aqui de... alguns vídeos mais clássicos que tem aqui no canal E que são meio que atemporais Eu vou tirar daqui e vou reupar alguma coisa lá Mas 99% do conteúdo vai ser conteúdo novo, tá? Então fiquem simples, né? Porque ontem eu coloquei o CLT Simulator lá Algumas pessoas ficaram bravas comigo Esse vídeo não é reupado? Sim, está no comentário ali fixado, dizendo que o conteúdo é reupado e tudo mais Muita gente não tinha visto ainda Muita gente nova nesse outro canal Que não conhece o meu histórico aí de trabalhar com hardware, tá? Mas Papo Libertário é o meu canal sobre economia, libertarianismo e política, tá? E lá também rola live streams As live streams de quartas e domingos, das 8 às 10 da noite Vão começar a ser feitas aqui neste canal, tá? Então, se você não achar lives quartas e domingos aqui Provavelmente eu devo estar fazendo live lá no Papo Libertário, tá? E aqui vai continuar, vai ter lives aqui Vamos achar uma data ainda Pra falar sobre hardware, falar sobre configurações, falar sobre gargalos Falar tudo sobre aí o mercado de computadores, tá? Já vou anunciando isso agora porque eu falei, ó, no mês 10 vai começar a acontecer De ter mais conteúdo no Papo Libertário lá do que aqui no Papo Hardware E é exatamente o que foi programado Então eu já vou anunciando pra vocês aos pouquinhos Até vocês se acostumarem com essa informação, tá? Mas o que eu quero falar pra vocês, né? Tá falando aí dos novos processadores da Intel, né? São os Intel Core Ultra, né? Intel Core Ultra, né? Agora não vai ser mais Core i3, Core i5, Core i7, Core i9, né? Vai ter uma nova nomenclatura, né? Porque todo mundo sabe, né? Quando a empresa tá indo mal, quando a empresa tá quebrando Você troca de nome, né? Você troca de nome, bota uma placa nova, bota sob nova direção E os orangotangos com sanguíneos que compram o teu produto Vão achar que é uma empresa nova, que teve modificações Que é uma revolução, algo do tipo E é exatamente isso que a gente tá vendo com a Intel A Intel que passa uma das piores fases deles Acho que desde que eu comecei a trabalhar com hardware Essa é a pior fase da Intel Tanto financeira quanto em desenvolvimento de produtos, tá? Mas vamos trocar uma ideia aqui super rápida Eu acho que dá pra clicar aqui pra ver se é tamanho maior Eu vou deixar pequeno, né? Tanto faz também, né? Então vai ter o Intel Core Ultra 9 Agora é o 9, né? Ultra 9, Ultra 7 Parece o nome de Ultraman, né, cara? Eu sei qual Ultraman que é esse Esse é o Ultra 7, esse aqui é o Ultra 9 Então aqui no Video Cards Eles colocaram uma tabela aqui com a quantidade de núcleos, né? É aquela palhaçada da Intel, né? Quantos núcleos tem? Quanto tempo você tem pra eu explicar pra você? Então vai ter núcleo de performance Vai ter núcleo normal, vai ter threads Vai ter aquela brincadeira toda Cara, eu particularmente Eu sempre achei tudo isso irrelevante Quantos núcleos e quantos threads tem o meu processador Acho que é um 7800X3D Eu não faço ideia Eu testo hardware Eu não decoro especificações, tá? Então tá aqui as especificações todas Os preços deles E a própria Intel já anunciou Que os novos processadores deles Esses Core e Ultra aí Vão perder pro 9800X3D Sim, a Intel já tá falando Cara, a AMD vai lançar o 9800X3D E vai ser melhor do que o nosso Que ainda também vai lançar Eu não sei, cara Me parece que tá uma 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 narrativa esquisita Nesses últimos dias Onde Você está falando De produtos do futuro O que que eles vão ser O que que eles não vão ser A Intel não falou Se vai ter placa-mãe Que vai durar mais tempo Ou menos tempo Cara, tá tudo muito estranho, tá? Deixa eu mostrar pra vocês aqui também Porque a Intel tá indo Por um caminho muito errado Eles Cara Esse processador, tá? A expectativa do mercado É que ele seja De 2 a 5% melhor Do que a 14ª geração Atual da Intel Tá? Então vai ser um Nano Micro Upgrade Tá? Vai ser um Micro Upgrade Vai suportar memórias Com uma frequência Um pouco maior Vai ter o clockzinho Um pouquinho maior E vai ser otimizado Um pouquinho melhor, né? E vai ter aquela taxa Dos early adopters, né? Aquelas pessoas que compram No lançamento do produto Que vou ter que colocar Um nariz de palhaço, tá? Eu devo pegar Esses novos processadores Pra fazer teste aqui Eu acabei de comprar Um monte de processadores Eles estão aqui Eu acabei de pegar Um monte de processadores Da 14ª geração Provavelmente eu vou pegar A versão mais simples Do Core 3 Do Core Ultra 3 Do Core Ultra 5 E do Core Ultra 7 Pra gente fazer testes Aqui no canal, tá? Irei comprar Então muito obrigado A todo mundo que tá comprando Chaves na GVGMOL Obrigado a todos os membros Do canal Vocês fazem com que isso Seja viável, tá? E o nosso site Provavelmente o beta Sai esse mês já, tá? Então Vamos dar uma olhada aqui, tá? Então olha só Então tem lá Os processadores A Intel já falou Que vai ser aquele lançamentinho Que vai ser de 2% a 5% melhor E não espere nada mais do que isso Sinceramente, cara Eu não entendo Por que as empresas lançam Um produto que vai ser De 2% a 5% melhor Do que a geração anterior Como se fosse A segunda volta De Jesus Cristo, né? Na verdade dá pra entender Porque a AMD Fez exatamente isso Na verdade A AMD fez algo Digamos que até pior, né? A AMD lançou aqui O 9700X Que ele é Literalmente O mesmo processador Do que o 7700X É o mesmo processador E o 9950X É a mesma coisa Que o 7950X, galera São A AMD foi lançar Agora os novos Ryzen 9000 Galera O mundo vai acabar A chupa Intel E é aquela coisa Que eu te falei A ideia da Intel Era lançar um processador De 2% a 5% melhor A AMD foi lá Lançou um processador 2% melhor E já era Então chegou o ponto Da AMD lançar Que os processadores 9000, né? Os Ryzen 9000 Eu achei que o Ryzen 9000 Mediano Ia bater um 7800X 3D, né? Que era o melhor É o melhor 7800 O melhor processador Do Ryzen 7000 Pra jogos hoje, né? E o 7800X 3D Que é o processador Que eu tô usando Nesse certo momento Ainda é O melhor processador Que tem no mercado E ele vai ficar Sendo o melhor Processador Que tem no mercado Até o lançamento Do 9800X 3D Os Ryzen 9000 Foram tão maus Não tão vendendo nada Tanto fora do Brasil Quanto aqui dentro do Brasil Eles estão tão mal Que, sei lá Dez dias depois Do lançamento deles A AMD falou Não, mas já tá vindo o 9000, tá? Tá vindo o 9000 Então, particularmente Eu não entendi Por que lançou Os 9000 Aqui tem algo Que até Não é tão predatório Quanto a Intel, né? Porque eles lançaram Os Ryzen 9000 E eles são compatíveis Com as placas-mães 7000 Eles, não precisa trocar De placa-mãe Não precisa trocar De memória É bem menos brutal Do que a Intel, né? Que quando lançam Uma série nova Se bem que a 12ª, 13ª E 14ª A gente precisa dar Uma colher de chapa A Intel, né? Usaram a mesma soquete Até porque foram O mesmo processador, né? A mesma 2% de diferença Um pro outro Só com frequência De memória melhor, né? Então, tipo assim As duas empresas O que eu sinto Nesse momento, né? Aqui nós temos, né? O Ryzen 9800X 3D, né? Vai pegar 4.7 A 5.2 O que isso significa? Não significa nada Porque eu não faço ideia Qual que é a frequência Do meu 7800X 3D? Eu não faço ideia Eu não decoro Esse tipo de coisa, né? E aqui já tem Meu Deus Já está em testes Não sei o que lá E aí vem as pessoas Olha, e agora Vai suportar memórias Até 8800 MHz E, cara Frequência alta de memória Vocês já sabem Eu estou fazendo Um vídeo exatamente Igual a esse Porque eu estou testando Tanto o Core 3 O Core 5 E o Core 7 DDR4 e DDR5 Sim Nós temos duas bancadas aqui Então, nos próximos dias Na semana que vem Vai ter esses testes Vamos com calma Eu não estou com pressa Eu não estou com pressa De fazer esses testes Vai ser bem legal E aqui o pessoal Já está falando Mas as memórias Já estão vindo agora Com 8800 Não adianta, né? O carro anda mais rápido Mas a pista é mais longa Meio que não adianta Tem que ir ao CL O CL de uma memória 6.000 MHz Sei lá Era CL40 Agora é CL44 CL42 Então, sei lá, cara Sabe? Para mim Me parece que Esse tipo de coisa aqui Aí tudo Parece que é tudo casadinho, né? Ah, está chegando As novas placas-mães Que vão suportar Memórias mais rápidas SSDs mais rápidas Eu não sei o que lá Mais rápido Só o processador Que não é mais rápido, né? Só o processador O mais importante Que é o processador Ele realmente Não é mais rápido, né? E isso vem muito Daquela questão Deixa eu tentar Mostrar rapidamente aqui Talvez o nosso banco De dados anterior, né, cara? Onde o pessoal Está falando assim Poxa, André Troca de processador Não troca de processador Tem muita gente Meio que presa Nessa questão De processadores melhores Ou processadores inferiores Onde eu falo Galera, parem de Parem de ficar olhando Essa questão De processadores melhores Processadores piores, cara Porque eu nem vou mostrar Acho que isso aqui Foda-se Onde a evolução E a extração De frames É tão pequena De um processador Para o outro Cara, sinceramente Se você comprar Um Core i5 Ou um Ryzen 5 Hoje Atual Dessa geração Até da geração anterior Cara, você vai ter Processador por muitos anos Você vai ter Processador por 4 5 anos Facilmente Então por que Que você vai gastar O seu dinheiro suado Num processador Que é 2% melhor Do que os processadores Da geração atual Ao meu ver Não tem tanta lógica E não tem tanta lógica E eu vou gastar O meu dinheiro Para que você não tenha Que gastar o seu Tá, então Os testes já estão saindo Nosso banco de dados Já está crescendo Tá, já tem o teste Na 4080 Super Em vários processadores Vou pegar agora 4070 4070 Ti Super E diversas outras placas Aí Para a gente fazer Os nossos testes Mas o que eu sinto Galera É que esses processadores Realmente Eles estão É um update Tão irrelevante Cara Que é até difícil De a gente ficar Empolgado Alguma coisa Né E o que Beleza Os processadores Estão aqui E a única coisa Que eu acho Que vai mudar Agora Nos próximos dias Galera Vai ser O lançamento Das RTX 5000 Mas eu estou Com medo Cara Eu espero Que a Nvidia lance As RTX 5000 Agora vai ser Anunciada na CS Comecinho de janeiro De 2025 Vai ser anunciado As primeiras Informações Estão saindo da placa E o meu medo Cara É que a Nvidia Siga esse mesmo Trending Faz muitos anos Que a AMD Está fazendo a mesma coisa Que a Intel Está fazendo a mesma coisa Em relação a processadores Eu espero Que a Nvidia Não faça a mesma coisa De lançar placas Tão boas Quanto a geração passada Que gasta um pouco Menos de energia Ou algo do tipo Eu quero ver placas melhores Eu quero ver placas 30% melhor Eu quero ver placas 40% melhor Eu quero ver placas 50% melhor Em DLSS Ray Tracing Ou alguma coisa do tipo Porque cara Imagina o seguinte Essa geração Ryzen 9000 Foi Foi um fracasso Não teve nada De diferente Não teve nada Empolgante Nelas Os Ryzen Agora os Core Ultra Também não vão ter Nada muito empolgante Deles Cara Se a Nvidia Nã lançar placas Empolgantes E se a AMD Nã lançar placas De vídeo empolgantes No ano que vem Eu vejo que nós vamos passar Não apenas por uma crise global Que está tendo agora Financeira Mas também por uma crise De hardware E se a gente for analisar bem Se a gente for olhar O Steam Database Esse ano Até fica essa pergunta Para vocês Quais foram os jogos Mais bonitos Graficamente Que lançaram esse ano Na minha concepção Foi o Wukong Mas o Wukong Eu tenho a leve impressão De que os personagens E os bosses Eles foram Renderizados por uma Engine E os cenários Por outra Porque o cenário Parece meio feio Em relação a Destoa muito Os personagens Do cenário Eu acho que outro jogo Que é muito bonito É o Space Marine 2 Não porque eu sou fã De Warhammer Mas porque Ficou realmente Muito bonito o jogo Mas tem algumas texturas Ali que são meio esquisitas E aí eu pergunto Para vocês Se a gente vir aqui No Steam Database Quais são os jogos Mais O Wukong Ainda está forte O Wukong Ainda está batendo Mais de 100 mil pessoas Todos os dias Mas quais foram Os jogos Que lançaram esse ano Que são bonitos O suficiente Para a gente Se empolgar Com uma possível Placa de vídeo Nova Eu vejo que muita gente Está interessado Numa nova geração De placas de vídeo Não por causa Da 5090 Não por causa Da 5080 Mas por causa De uma 5060 Quem sabe Até uma 5070 Cara deixa o teu comentário Sobre esse assunto Eu queria falar Um pouco sobre Esses processadores Não vou entrar Em especificações Eu achei isso Completamente relevante Quando lançar A gente testa Mas O cenário Está meio O que está acontecendo Eu não vou mentir Para vocês Eu não vou mentir Para vocês Essa questão Dos Ryzen 9000 Serem piores Para mim é muito bom Porque eu tenho 7800 3D Para ser como base De testes E eu não preciso Gastar dinheiro Comparando esses outros Processadores Que são inferiores Porque eu já vou ter Outros processadores Ali inferiores Para testar Então Para mim é até bom E tal Mas eu gostaria Que o cenário Fosse diferente Gostaria que tivéssemos Processadores novos Processadores melhores E todos nós Podéssemos voar Nos nossos pôneis E comer nuvens Feitas de algodão doce Enquanto jogávamos Os nossos jogos Em 4K 165Hz No monitor Asus ROG Grande abraço A todos vocês Tenham um ótimo Final de semana A todos Eu estou indo nessa Valeu e Tchau Tchau